Olá amiguinhos do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Arte dos Irmãos e a parceria com o canal Que Precisa. Pessoal, hoje vamos fazer uma receita muito boa, é para um cafezinho da manhã, um café da tarde. Hoje vamos aprender a fazer cappuccino. É cappuccino mesmo? Vamos aprender a fazer cappuccino. Pessoal, essa receita é muito boa, é muito saborosa e é fácil e rende muito mesmo. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sem muito papo, vamos lá. É isso aí amigos, então na batedeira vamos adicionar 50 gramas de café solúvel, vamos adicionar também 2 xícaras de açúcar e vamos adicionar aqui 1 xícara de água morna, não pode ser muito quente, que essa xícara mede 200 ml. Então vamos dar uma leve misturada aqui e vamos ligar a nossa batedeira na potência máxima e deixe misturando aí por 10 minutos. 10 minutos pessoal, após os 10 minutos, olha o resultado, ficou um café cremoso pessoal, vai ficar desse jeito aqui. Só que nós não vamos fazer um café cremoso, nós queremos fazer cappuccino. Então vamos continuar aqui a nossa receita. Agora pessoal, nós vamos colocar uma colher de canela e vamos também adicionar 2 colheres de chocolate. Se vocês não tiverem o chocolate, vocês podem colocar nescau ou qualquer tipo de achocolatado que vocês tiverem em sua casa. Mas vai servir. Pessoal, depois que nós colocamos esses 2 ingredientes, a canela e o nescau, nós vamos novamente ligar a batedeira. E parece que o café não vai mais ficar mais cremoso. Olha só como ele vai ficar, ele vai ficar mais mole. Então nós vamos continuar batendo por 30 minutos. E após 30 minutos, ele voltou a ficar cremoso novamente. Ele não vai ficar igual como o café cremoso, porque ele fica dessa forma aqui, ele não vai crescer tanto. Mas ficou cremoso. E o resultado foi esse pessoal, um espetáculo mesmo. Aqui eu vou colocar na xícara só para vocês verem como ele ficou cremoso. Mas vocês podem armazenar esse cappuccino num pote de sorvete ou qualquer outro tipo de pote que você pode levar no congelador. E toda vez que vocês forem utilizar, vocês podem tirar, que ele não vai virar uma pedra. Você pode colocar no congelador e tem que deixar no congelador sempre. Usou, voltou para o congelador novamente. E olha como ficou cremoso pessoal. Ficou um espetáculo mesmo. Se vocês gostaram pessoal, ative o sininho aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe um joinha. E eu peço que vocês também deixem um comentário aqui para nós, dizendo o que acharam da receita. Tá certo meus amigos? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau tchau.